Música Muito fácil ser amado Logo depois odiado Por ciúme Ejeitado, maldito, renegado Abandonado estou Mas não por você Amaldiçoado, enganado Lundibriado, ridicularizado assim Mas não por você Você continua a enxergar em mim O que ninguém vê Você torce por um time que os outros querem ver perder Você insiste em afirmar o que todos negam ser Você tema em me querer bem Você é um povo assim também Sei que não sabemos Como vai ser Sei que não prevemos O que vai acontecer Sei que nos fazemos bem Nos queremos ver Você é um povo Tudo assim tem bem Você continua a enxergar em mim O que ninguém vê O que ninguém vê Você torce por um time que os outros querem ver perder Você insiste em afirmar o que todos negam ser Você tema em me querer bem Você é um povo assim também Você é um povo assim também Você é um povo assim também Amém.